Tá 5 no Antares, Rua do Cesarão, Chacrinha, Abator, Campinho e Abarão Próximo objetivo é tomar a VK Pivete, Meliciano É o monstro! A tropa do Tanger é ruim de aturar É só groca e rajada, fuzil, varaz, granada, colete a prova de bala Tropa do Homem vai avançar Tropa do Homem vai avançar Tamo tudo na pista, essa porra é milícia, onde nós chega é só conquista Tropa do Homem é ruim de aturar Tropa do Homem é ruim de aturar Então vamos dominar a VK